Olá estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy para mais um vídeo da nossa série da Pirâmide do Aprendizado. Nesse vídeo aqui eu vou adicionar um pouco mais ao conteúdo da primeira fase da Pirâmide do Aprendizado que você viu na última aula. Se você ainda não viu o vídeo lá, número 1 da Pirâmide do Aprendizado, eu vou deixar o link na descrição e aí você pode acessar e descobrir lá quais são as primeiras ideias dessa estratégia, ok? Então deixa eu aqui desenhar uma pirâmide básica para você pegar a ideia. Ok? Então essa daqui é uma pirâmide, ela tem três fases, ok? Ela tem três fases e à medida que a gente for descendo essa pirâmide, Ok? Quanto mais para baixo nessa pirâmide você for, mais tempo vai se passar. Então eu estou desenhando aqui um pequeno reloginho, ok? Então quanto mais para baixo, mais tempo vai se passar até o momento onde você esquece aquela informação, beleza? Então essa primeira fase aqui em cima, essa fase aqui é a fase do curto prazo, ok? Então é a fase do... E o que acontece nessa fase aqui do curto prazo? O que acontece aqui é o seguinte, você tem algumas coisas que precisam acontecer nessa fase pra que aquela informação que você estudou ou que você está estudando seja codificada, seja armazenada na sua cabeça. Então preste bem atenção nisso daqui. Olha só, a ideia inicial é que nessa fase aqui você vai ter o primeiro contato com a informação. Contato, já reclamaram dessa caneta aqui, eu vou colocar uma outra aqui rapidinho. Primeiro contato com a info, com a informação, ok? É o primeiro contato. Esse primeiro contato que você vai ter com a informação, ele vai permitir o... Ele é bem importante, esse primeiro contato. E por ser importante, existem algumas coisas que você precisa fazer. Então é como se a gente subdividisse essa primeira fase, tá entendendo? Então, por exemplo, quando você vê pessoas falando sobre técnicas de anotações, sobre... Tenha um objetivo no seu informação, dá uma olhada no caderno antes de ir pra sala de aula, esse momento de... Olha a palavra-chave. Pre-pa-ra-ção. Pra receber o material, isso tudo acontece nessa primeira fase aqui, ok? Preparação. Então pensa aí, por exemplo, você vai ter aula amanhã, beleza? Amanhã você vai ter o primeiro contato com a informação. Imagine se você já tivesse o primeiro contato agora, procurasse o tema da aula no YouTube, na internet, visse um resumo sobre esse tema, procurasse por objetivos, ok? Por objetivos. Aqui tem uma flecha. Ok? Esses objetivos na sua matéria são de extremo importante, por quê? Porque quando você encontrar a solução desse objetivo, dessa questão, desse problema que você quer resolver, isso vai fazer aquela informação parecer, naquele momento, destacada, ok? Então é quando você tem um problema e você tem aquelas peças de monta-monta que por algum motivo elas não estão encaixando. Tá vendo aqui? Não encaixa. Aí quando você se prepara antes e vai para a aula, o que acontece? O professor fala, fala, fala. Aí você, ah tá, isso aqui eu lembro que eu vi alguma coisa sobre isso ontem. Beleza? Eu estou entendendo. Aí de repente, pá, clica. E aí quando clica, você passa para a informação onde há um encaixe. E nesse encaixe há esse momento de, ah, entendi a matéria. Porque você já tinha se preparado antes. Então essa primeira fase é de extremo importante. E esse conteúdo aqui vai unificar com o conteúdo da última aula. Beleza? Então é o seguinte, é o momento da preparação. E eu não tenho muito o que falar sobre preparação. Se você quiser, eu gravo um vídeo específico sobre isso. Mas aqui, para finalizar, o que você precisa nessa fase aqui, nesse pedaço do contato inicial com essa informação, é, pô, eu estou aqui sentado na mesa para ler o livro, para falar com o professor, ou para ouvir o professor, ou para ver o vídeo. Tá entendendo? Você já está lá naquele momento. Você pode ter se preparado e já tem o contato inicial com a informação. E agora você está recebendo essa informação. No momento onde você está recebendo a informação, a gente pode imaginar aqui um desenho bem interessante, que é o seguinte, você tem aqui o scumple, o sua cabeça. Não desenha muito bem. Mas beleza. E aqui está o seu cérebro. Ok? Vou imaginar aqui, o seu cérebro. E a informação está sendo posta aqui dentro. E por quem que ela está sendo posta? Pelo seu professor. Beleza? Igual agora. Agora, se você está sentado, você está recebendo a informação da minha cabeça. Direto na sua. O que vai fazer essa informação ser realmente codificada na sua cabeça? Bom, isso daqui vai influenciar. O seu contato inicial, anterior ao momento da aula. A preparação para receber essa informação. Isso tudo vai influenciar como é que essa informação vai ficar codificada na sua cabeça. Ok? Mas no momento do recebimento, o que mais influencia com que você realmente entenda essa informação são, e talvez você já até saiba o que eu vou falar, são as formas com que você anota o conteúdo. Anotar é a mesma coisa que capturar. Porque, pensa só, o que quer dizer capturar? Por exemplo, coelhos. Você está indo capturar coelhos. Você tem lá cem coelhos. Ok? E aí os coelhos começam a correr, correr, correr. E aí você vai atrás deles. E é claro, como eles estão indo para vários lados diferentes, não tem como você ir atrás de todos eles. Você tem que escolher para qual direção você quer ir. Você tem que escolher. Ah não, eu vou por essa direção aqui. Atrás do coelho. Beleza. Aí pegou um. Ah não, tem um coelho aqui próximo. Então eu vou correr atrás dele. Ah, tem outro ali. Então eu vou correr atrás dele. Mas e os outros? Pô, não dá para ir atrás dos outros. Beleza? Então, esse momento aqui de captura da informação, você utiliza as técnicas de anotações. E preste bem atenção. Por quê? As técnicas de anotações, elas vão ter, por exemplo, você tem um professor que já acabou de sair da faculdade e o professor está com toneladas de informação para passar para você. E para fazer isso, ele precisa de um momento anterior. Fazer uma preparação da aula. E preste atenção que isso aqui é um hack de uma forma de pensar sobre como estudar quando a aula está sendo dada para você. Existe um momento de preparação. Então o professor tem que sentar e pensar, poxa, eu tenho tudo isso para falar sobre esse assunto. Sobre astronomia, sobre física de partículas. Eu tenho muito conteúdo para passar. E é tanto que já até criaram pós-graduações, que já criaram livros sobre esse assunto. Então, não dá para me passar tudo isso para o meu aluno. O que eu passo? Aí você pode falar, pô, e os livros didáticos? Bom, os livros didáticos também eles fazem isso. Eles têm lá a parte de fontes onde ele tem trocentos outros livros que ele usa para criar aquele lá. Eles sentam e pensam, o que eu tenho que colocar aqui? o que é mais importante desse assunto. Está entendendo? Então, olha só. Seu professor tem que decidir. Tem tudo isso aqui. Tem esse conjunto universo de informações. Ele tem que escolher uma pequena porção de elementos onde ele vai pegar esses elementos aqui para passar para você. Isso daqui é importante você saber. E por quê? Porque essa informação aqui, você, você pode assumir a responsabilidade de fazer o momento de preparação, ok? Você pode se preparar para receber essa informação, você pode pesquisar e encontrar outras fontes e melhor, quando você estiver dentro da sala de aula e o professor estiver falando sobre esse assunto, você já vai ter uma coisa assim para não ficar preso somente no que o professor separou para você. E você pode dizer, pô, eu não quero isso tudo, eu só quero aprender o que o professor quer para passar. Joia! Então, é pouco do que sobre a informação que ele quer passar para você, é uma quantidade muito pouca, é uma porção pouca. E como é que você vai, desse monte de informação que vai passar para você, garantir que você não se esqueça dessa informação? E eu não estou falando de esquecer no negócio de longo prazo, eu estou falando no curto prazo, quando você chegar em casa, você ainda vai se lembrar da matéria da aula, quando você for para o seu recreio, quando você for para outra aula, você ainda vai se lembrar dessa informação? Está entendendo? e não estou aqui falando para você pensar a respeito, para você entender o que eu estou falando, eu estou dizendo sim, você vai se lembrar das informações que o professor passou da aula? Provavelmente não. A gente tem lá a curva do esquecimento que diz que, pô, 25 minutos depois, uma hora depois, você já esqueceu para caramba daquela informação, a menos que já tenha alguma familiaridade com o conteúdo anteriormente. Se foi a primeira vez que você entrou em contato com essa informação, provavelmente você vai esquecer como que você, e aí eu respondo o quesito mais importante desse vídeo, como que você garante que você não vai esquecer, ok? Você vai entender a curva do esquecimento e vai utilizar o seu tempo para que essa informação que você ficou algum tempo lá tentando aprender, fique na sua cabeça. O que você tem que fazer? Você tem que usar técnicas de anotações. Está entendendo? Então, então é o seguinte, a técnica de anotação ela resolve o problema da informação entrar no ouvido e sair, isso aí é um ouvido, e sair no outro ouvido, beleza? Então, por que que utilizar das técnicas de anotações fará com que você se lembre mais da informação? e isso eu vi de um cara chamado John Baraco não sei o que, onde ele fala sobre o princípio do engajamento. Engajamento, ponto. Você precisa engajar-se com a informação que você está aprendendo, isso vai te dar, isso vai dar um alerta no seu cérebro de que aquela informação durante o encoding, durante a codificação dela, tenha um grau de prioridade, tá entendendo? Então, o que que eu estou dizendo? É que durante o recebimento de informação, você tem que estar fazendo alguma coisa ativa, você tem que estar fazendo alguma coisa ativa com aquela informação para dizer para o seu cérebro que ela é importante, você tem que engajar com ela, e como é que você engaja com a informação quando você está recebendo ela? Com a técnica de anotações. Beleza? Então, você está pronto para pesquisar a técnica de anotações, então, deixa eu te falar quais são as melhores na minha opinião, ok? E aí, você pode pesquisar elas. Então, é o seguinte, a primeira técnica que para mim você tem que começar é a técnica da topificação, é o highlight, ou topification, é basicamente topificação. basicamente, você tem que pegar essas informações que você está recebendo e destacar elas, você separa elas por tópicos, então, você tem que lembrar qual é o tópico dessa informação, e aí você tem um tópico, entra dentro do tópico, tem um subtópico? Tem, então você entra dentro do subtópico e expõe ele, explica ele, do jeito que você está entendendo, saiu, acabou o tópico, vai para o próximo, isso é topificação. Qual que é a próxima técnica? Estou ficando sem espaço, mas beleza, a próxima técnica é a técnica do método de Cornell, método de Recornell. O método de Cornell é uma técnica amplamente utilizada nos Estados Unidos, faculdades recomendam e tudo mais, por quê? Porque esse método ele serve para você pensar sobre o conteúdo, lembra que eu falei aqui embaixo sobre engajar é a melhor forma de você ter aquela informação codificada na sua cabeça, mandada do curto prazo para o longo prazo com uma facilidade maior, então, você precisa do método de Cornell, ele tem algumas fases interessantes, essas fases do método fazem com que você pense sobre o que você está estudando, não simplesmente anota de forma passiva, mas que você tem que tentar mexer com a sua cabeça, tentar pensar sobre no momento que você está escrevendo, beleza? A próxima técnica que eu recomendo é, ou são, os mapas mentais. Mapas mentais é uma técnica conhecida demais no mundo, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas é conhecida demais no mundo, quem criou ela foi Tony Buzan, vários livros escritos em várias línguas diferentes sobre esse método, e ele é basicamente uma ideia onde você tem que pensar, é do pensamento radiante, você meio que irradeia o que você está entendendo a partir de um tópico central, então você vai estudar hoje frações, beleza? Aí tem lá, qual que é o conceito de fração, qual que é o exemplo mais importante, quais são a nomenclatura das frações, e aí você vai irradiando a partir do tópico central, ok? Então, eu vou passar essas três técnicas mesmo para você pesquisar, e eu quero dizer o seguinte, eu tenho essas três técnicas, e mais três outras técnicas, e mais dois bônus, incluindo uma aula ao vivo, e uma mentoria de 12 meses de estudos, tudo isso dentro de um curso que eu criei chamado Anotações Eficientes, onde eu vou falar para vocês, onde vai ter lá aulas gravadas sobre uso prático de todas essas técnicas, ok? E o melhor de tudo é que você vai conseguir utilizar essas técnicas, e no momento de uso, você tem alguma dúvida, o que você faz? Você manda uma mensagem rápida no meu WhatsApp, ok? Eu tenho lá uma estrelinha onde eu coloco você para dizer, ó, esse aqui é o meu aluno, e aí você tem uma mentoria durante 12 meses a partir do momento que você se transforma no meu aluno, tá entendendo? Então, são várias técnicas para aumentar o seu acervo mental, e o melhor de tudo, elas servem para esse momento aqui que eu expliquei em todo o vídeo, beleza? Então, esse vídeo aqui, ele vai cobrir o que faltou do vídeo passado sobre a primeira fase da pirâmide, e agora a gente vai entrar num próximo vídeo, nessa segunda fase aqui, onde a gente vai falar sobre a monitoria dessa informação. O Bjorque, que é um pesquisador na área do aprendizado acelerado, não o aprendizado acelerado em si, como a gente pensa sobre ele, mas como um cara que pesquisa sobre como é que a memória funciona, como é que o estudante pode desenvolver melhor as suas habilidades, ele fala que a monitoria da informação é até mais importante do que você estudar ela, tá entendendo? É aquele negócio que eu falei numa live, aprender a informação é legal, mas se você não mantém essa informação, você vai se esquecer dela, ou seja, esse primeiro aqui vai desaparecer se você não manter. E como é que você mantém? Com o monitoramento. Então a gente vai abordar isso daqui mais na próxima semana, um vídeo aqui por semana na Autodidatas Academy. Estudante, são várias estratégias que você pode ir implementando na sua vida a partir de agora, a partir de agora, ok? Deixa eu te dar alguns avisos para finalizar. O primeiro aviso é que as técnicas de anotações são importantes, pesquise sobre elas. Se você quiser a minha ajuda particular para o seu caso específico, você pode ir lá e se tornar um aluno meu do Anotações Eficientes. O link eu vou botar aí na descrição. Outra coisa, eu tenho um Instagram também, onde eu faço um resumo desses vídeos aqui e coloco lá. Tem o grupo no Facebook, tem a fanpage e também tem alguns grupos no WhatsApp. Se você quiser todos participar dessas outras redes sociais onde a Autodidatas Academy está presente, vê aí na descrição que todos os links vão estar por aí. Do mais, tem um blog post que acompanha esse vídeo aqui, que leva você até o site autodidatasacademy.com onde você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e sobre o que é a Autodidatas Academy. Ok? Estudante, por esse vídeo é isso. Comente aí na parte dos comentários o que você achou desse vídeo. Ele está com a qualidade melhor e mais. Você prefere esse formato de vídeo, esse formato de gravação ao outro formato onde eu apareço com o quadro ou esse aqui parece melhor para você? Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso porque o incentivo que você me dá para o tipo de vídeo e formato que eu vou fazer é o comentário, é o engajamento, é o que você acha. Ok? A sua opinião influencia demais a forma como eu trabalho. Beleza, estudante? Então por esse vídeo é isso. Continue estudando, continue aprendendo e a gente se vê num próximo vídeo. Bons estudos!